Então, o que eu tenho que fazer com esse operador aqui? Eu tenho que treinar muito ele, ele tem que conhecer muito o produto, eu tenho que facilitar a situação. Por exemplo, no caso aqui, sem coletor, eu tenho produtos que são muito parecidos, tipo assim, disjuntor, parte elétrica, disjuntor de 10 amperes, 15 amperes, 20 amperes. Tu olha para o produto fisicamente, é igual, vai mudar o código de barra. Então, eu vou sugerir para você que no armazenamento desses produtos, alterne eles, por exemplo, bem fácil, inclusive, do operador entender. Cara, aqui em cima eu vou deixar o disjuntor de 40 amperes, aqui o de 30. Trocando de mão, põe um do lado do outro, porque pode misturar. Tenta criar andares, ou então alternando entre na rua da direita e na rua da esquerda a amperagem.